Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhores Membros do Governo, trazemos a este plenário uma questão estruturante para a nossa região nos planos económicos e social. Queremos discutir aqui as questões concretas, os problemas e dificuldades reais dos nossos produtores de carne, a aprofundar o conhecimento dos obstáculos que se colocam ao desenvolvimento deste setor. O acompanhamento das questões do setor produtivo é central para o PCP, porque esta é a base da nossa economia. Ao contrário de outros, não achamos que uma economia de base agrícola seja sinónimo de um subdesenvolvimento. Orgulhamos a ter uma economia de base numa atividade útil, que contribui para a segurança alimentar regional e nacional, que representa a maior parte das exportações regionais, que é, e que quer que seja, cada vez mais sustentável, amiga do ambiente, capaz de gerar emprego e riqueza para garantir um futuro melhor para todos os açorianos. Nos últimos anos, o número de cabeça de gados bovinos abatidas em alguns matadores da região aumentou. A exportação de gado vivo continua a ser uma atividade importante, o que demonstra bem a importância crescente deste setor. No entanto, permanecem problemas e dificuldades estruturais, resultado de políticas erradas a nível europeu, nacional e regional, que afetam o setor e prejudicam os rendimentos dos agricultores. É sobre eles que nos queremos debruçar primeiramente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, anunciam-se novos desastres resultantes da submissão dos ditames de Bruxelas para os agricultores açorianos. Pesadas nuvens se levantam no horizonte, com a possibilidade e a possível assinatura de acordos comerciais da União Europeia, com vários conjuntos de países, incluindo a América do Sul, que ameaça inundar o mercado europeu e nacional, o nosso, com enormes quantidades de carne a baixo preço, produzida sem exigências ambientais ou sanitárias comparáveis, com a qual os nossos produtores não poderão naturalmente competir. O que dirão, então, desde os resultados desta integração europeia e dos seus benefícios para os Açores? Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Srs. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, mas os problemas do setor da carne colocam-se a vários níveis e, desde logo, na fase da produção. Os agricultores assozianos suportam preços de fatores de produção superiores aos agricultores do continente, porque o custo da nossa distância continuam a ser insuficientemente compensados. Dizem-me, é o mercado mais uma vez, mas como sempre a funcionar, contra os Açores e contra os agricultores açorianos. Mas são também as opções regionais que pesam negativamente nesta fase do processo. A opção do Governo Regional de não apoiar as raças bovinas autóconos portuguesas prejudica os agricultores dos Açores. Limita-lhes a possibilidade, uma vez, que não podem recorrer às raças bovinas do seu país, nos mesmos moldes e com os mesmos apoios que os seus congéneros do continente. Veja-se que no âmbito do Programa de Conservação Genética Animal e no Programa de Melhoramento Genética Animal do Pro Rural Mais, o Governo apoia até a utilização de raças exóticas, mas as raças portuguesas não. Se faz todo o sentido, e concordamos com o apoio à criação da raça rame grande, até de forma majorada, tendo em conta que é originária da nossa região, pensamos que, por outro lado, não faz sentido que as restantes raças bovinas do nosso próprio país não sejam apoiadas, como, por exemplo, a barrosá, a mortelenga, a minhota, entre outras. O mesmo já não se sucede no continente, onde um agricultor que decida dedicar-se à criação de rame grande é apoiado, e justamente porque esta é uma raça autócono portuguesa como as restantes. Para o Governo Regional, é que parece que os agricultores açorianos não são tão portugueses como os outros. Apresentamos, por isso, aqui um projeto de resolução para corrigir este problema e garantir que todas as raças bovinas autóconos portuguesas são devidamente apoiadas também nos Açores. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, muitos problemas se colocam também em termos de rede regional de abate. Neste assunto, imposta reconhecer o esforço de modernização que tem sido feito, em especial através do investimento público. Mas este reconhecimento não nos pode impedir salientar as demoras de anos, as obras prometidas e reprometidas, sem nunca chegarem a ser concretizadas, as inadequações dos projetos, as faltas de equipamento e diversos outros problemas que têm surgido um pouco por toda a região. Assim, salientámos os investimentos que foram feitos também, com fundos que pertencem aos açorianos, não dizemos, graças ao Governo. Mas antes, apesar do Governo, algumas modernizações têm sido feitas na rede regional de abate nos Açores. Mas continuamos muito aquém das expectativas, limitando as possibilidades de modernização e crescimento do setor da carne nos Açores. Temos matadores com abogarias ou capacidade de frio insuficiente, em especial nas épocas de maior produção, como é o caso do pico e das flores. Temos matadores com enormes faltas de condições, como é o caso de São Jorge, ou outras obras em curso, pelas quais foi preciso esperar muitos anos, como se cede no caso do Feial, São Miguel, Graciosa ou Terceira. Temos falta de equipamentos, como é o caso gritante da sala de esmancha do Matador da Ilha das Flores, onde a única máquina existente é a máquina de embalagem a vaca, útil, mas insuficiente por si só. Poderíamos somar outros exemplos, mas certamente todos os senhores deputados o conhecerão. Mas o que importa aqui sublinhar é que este investimento não tem sido feito de forma planeada e estruturada, que a nossa rede de abate está mal cuidada a funcionar verdadeiramente a diferentes velocidades, tornando-se, infelizmente, mais um fator de desregulamento desta atividade. Ainda relacionada com esta matéria, a questão de apoio ou abate, como se encontra atualmente regulamentada, tem permitido, em alguns casos, que o apoio ou abate acabe por ser pago não a quem criou e a quem tratou o animal, mas a negociantes e intermédios que se limitam a mantê-los durante 90 dias na sua exploração. Este é outro aspecto que merece ponderação e alteração aos regulamentos existentes. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, Vale a pena ainda mencionar as questões mais diretamente relacionadas com o escoamento da nossa produção de carne. São conhecidas dificuldades nesta área, nomeadamente, que se relacionam com os transportes marítimos, as suas frequências e tempos de espera, bem como organização dos debates e contextualização da produção, se, por um lado, existem aqui fatores de escala, que só com o aumento da produção podem ser superados, por outro, importava que fosse realizado um debate sério sobre as frequências e rotas do transporte marítimo, bem como o apoio maior para o seu custo. A ausência de regras mais detalhadas, a exigência para os operadores de transportes marítimos, prejudica os agricultores, que não conseguem garantir que a sua produção chegue ao continente em menos de 5 dias, desvalorizando o seu produto. Considerámos, como uma condição estratégica para o desenvolvimento regional, o estabelecimento de obrigações de serviço público, claras e objetivas, determinando a redução do preço suportado pelas empresas e pelos cidadãos, com frequências adequadas e suficientes nas ligações diretas entre as ilhas e o continente. Ainda no campo dos transportes marítimos, pese à forma, muito negativa a opção do Governo Regional de deixar de apoiar o transporte de animais vivos para a exportação, numa opção que apanhou desprevenidos muitos agricultores e, numa situação muito complicada, os que realizaram investimentos com a expectativa legítima de serem apoiados, como sempre aconteceram até aqui. A exportação de gado vivo é uma atividade que continua a fazer sentido, em especial nas ilhas onde os matadores não possuem capacidades suficientes ou onde não sucedam abates regulares em dimissões suficientes que permitem a sua exportação regular das carcaças. Mas também naquelas ilhas, como é o caso das flores, onde as condições naturais tornam mais claro e mais difícil o acabamento da maioria dos animais, obrigando as exportações a recorrerem ao escoamento em vez do abate. O apoio à exportação de gado vivo não põe em causa a certificação da nossa carne, nem o crescimento da exportação em carcaça e os números comprovam-no, mas continua a ser um apoio importante para muitos agricultores. recorde-se que os Açores, como outros territórios europeus, gozam de uma excepção em função da sua distância aos mercados, em relação à exportação de gado vivo. Não há qualquer justificação para essa súbita inversão de política de seguida até aqui. Assim, apresentamos também um projeto de resolução sobre esta matéria, para que o Governo emende a mão, corrija a medida precipitada e volta a apoiar os custos de transportes na exportação de gado vivo. É mais um contributo que apresentámos. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, ao concluir esta minha primeira intervenção neste debate, quero afirmar que, para o PCP, é tempo de assumir a centralidade política do setor produtivo, começando pelo setor agrícola. É isso que aqui estamos a fazer hoje. Colocar no centro da agenda política regional as preocupações dos nossos agricultores, os problemas concretos de um setor fundamental da nossa economia e apresentar alguns contributos para as soluções necessárias. Disse. Obrigado. Obrigado.